Boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Boa noite, gente. Eu sou a Letícia. Eu sou arquiteta do Conselho de Arquitetura do Distrito Federal e também atuo junto à Comissão de Política Urbana e Ambiental, que é a CEPUA, que cuida de algumas pautas relacionadas à cidade e já tem uns três anos que cuida da pauta da assistência técnica. E hoje a gente vai estar fazendo o lançamento de uma cartilha, que eu entendo que é uma frente de atuação do trabalho do arquiteto. E para a gente começar, então, essa noite, eu vou chamar o nosso presidente Daniel para abrir aí a nossa noite. Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Daniel Mangabeira. Eu estou presidente do CAL até o final desse ano. E, antes, Letícia, eu queria parabenizar a comissão, a CEPUA e também as entidades que fizeram parte dessa cartilha, o SEAL, que é o Colégio de Identidade de Arquitetura. É uma cartilha que tem a função, quase todos, eu imagino quase todos ou todos, saibam disso, que tem a função de orientar escritórios que tenham a intenção de trabalhar com faixas mais populares, digamos assim. A ideia é popularizar o acesso à arquitetura e fomentar a atuação, principalmente nas periferias. Então, é uma iniciativa do CAL, mas com a participação do SEAL, do sindicato, a gente vai ter a palavra aqui do Danilo, presidente do sindicato. Eu gostaria de também agradecer a participação e a presença de alguns conselheiros, que eu vejo aqui alguns, como o Rogério Marquivites, a nossa vice-presidente Mônica, que está aqui em algum lugar. Enfim, na verdade, a ideia é que esse seja um novo modelo de negócio. A cartilha vai ser norteadora, digamos assim, para arquitetos e para não-arquitetos também. Então, acho que essa cartilha tem uma função especial para a sociedade de uma maneira geral. Eu vou, Letícia, até quebrar aqui um pouco o protocolo, porque a gente não tinha combinado isso, mas eu vou, só para facilitar, só um momentinho, gente, a cartilha, ela já está disponível no site. Então, eu vou só entrar aqui e compartilhar a tela. Se eu conseguir. Acho que consegui. Todos vêm? Sim. Sim, então, a cartilha, ela está no site, na lateral direita, tem publicações. Então, em publicações, a gente consegue abaixar e ver esse trabalho espetacular que foi feito. Então, eu realmente parabenizo. E em nome de todos os arquitetos, Letícia, eu agradeço o trabalho que você fez, diferente, é claro que toda a equipe, toda a equipe, óbvio, mas como representante do CAO, nesse sentido, eu agradeço o seu trabalho. Então, é isso, gente. A cartilha está lançada, essa é a abertura. Parabéns a todos e a todas as envolvidas. Eu deixo agora para a parte mais interessante. Muito obrigado. Está certo, Daniel. Obrigada aí. Eu vou dar segmento aí, vou chamar o Danilo, que está representando o CEAL. Boa noite, companheiros. Meu nome é Danilo Matoso, eu sou diretor coordenador do Sindicato dos Arquitetos, do Distrito Federal, que é parte do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, que se reúne, agregada, é parte da estrutura do CAO. Esse conselho é formado, evidente, pelo próprio CAO, pelos representantes do CAO, vários conselheiros, pelo sindicato, pelo IAB, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, pela Associação das Empresas de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, da EARC, a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a Béa, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a BAP, e a FENEA, a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Regional Centro. Sempre estamos juntos aí, de todos os setores de ensino que compõem a nossa profissão também. E foi com o apoio do CEAL que nós conseguimos, por meio do CAO e da CEPUA, realizar o que era um sonho nosso, da nossa gestão do sindicato, da qual a Letícia participa, que é valorizar a inserção do arquiteto em seu lugar social próprio, estimular a diversificação de perfis profissionais. Na nossa visão, que a gente sempre colocou, na nossa gestão, nos nossos textos, na nossa política, o arquiteto brasileiro, ele tem todo um campo de atuação junto a várias camadas sociais que normalmente não são atendidas pela população. Algo entre 70% e 80% de nossas cidades, segundo a pesquisa do próprio CAO, são feitas sem assistência técnica de nenhuma natureza. E, ao mesmo tempo, em outro sentido, nós temos hoje uma explosão dos cursos de arquitetura, sobretudo agora, com o Ensino à Distância, e nós temos, felizmente, uma expansão das camadas sociais dos próprios arquitetos. Então, a gente acredita que, ao diversificar esse campo, a gente está dando ao arquiteto muita possibilidade de agir, de se realizar, de ser um arquiteto, vamos dizer assim, pleno, trabalhando na comunidade em que ele nasceu, em que ele vive, construindo o bairro em que ele mora. A gente já tem nas nossas escolas, mas que hoje ainda não é realidade, infelizmente. O perfil do profissional que é capaz de fazer todos os projetos, que é capaz de planejar, planejar a obra e acompanhar, construir, que é isso que essas pessoas fazem essas casas, residências unifamiliares, pequenos edifícios que compõem essa maior parte da nossa cidade, eles precisam. Normalmente eles não querem contratar aquele monte de profissional que vai complicar a vida deles, eles querem contratar um profissional que vai resolver a vida deles. A gente acredita que o arquiteto, pela formação humanística ampla que tem, é aquele que tem melhores condições de atender também essas camadas sociais. Então, para realizar esse ideal, que eu acho que vem o encontro dos desejos de muitos de nossos colegas, o que nós pensamos foi, nós precisamos, além de reformatar a própria questão da formação profissional, a gente precisa colocar isso na prática, isso nós aprendemos com a experiência do pessoal da CODAB aqui em Ati, que eles sempre reforçaram isso para nós, que a assistência técnica, ela acontece como tudo da vida do arquiteto, sobretudo na prática. Então, como botar em prática isso? Como fazer um escritório popular de arquitetura capaz de atender todas essas camadas sociais, capaz de realmente construir nossas cidades? Então, foi com essa indagação que nós levamos esse desafio à CEPUA, à Comissão de Políticas Urbanas, do CAL, e a resposta que foi dada foi a contratação dessa competente equipe da empresa Idealiza, a Caroline Burker, Thiago Fier, o Jordi Sanchez Cuenca, a Mariana Bontempo, que foram capazes de realmente atender o que a gente havia pedido, capazes de fazer uma ampla pesquisa junto à comunidade, uma pesquisa também, fizeram uma dinâmica de grupo com profissionais e membros da comunidade, das comunidades aqui, fizeram também uma pesquisa de empresas de empreendedorismo social, que já vem trabalhando na área de artista, separaram um relatório amplo ao qual nós também vamos dar publicidade, e a cartilha que vai ser apresentada aqui por eles hoje, ela é um desses produtos finais, se não o produto simples e final, de todo esse acúmulo de conhecimento que foi construído ao longo dos últimos seis meses, quase um ano já de trabalho, entre seis meses e um ano de trabalho, a partir de uma construção que vem sendo feita junto com vários arquitetos do CAL, da CODAB, do IAB, todos eles ativistas na área de assistência técnica e habitação de interesse social, para que a gente chegasse a mais esse produto que a gente pretende que fomente essa atuação profissional. É lógico que isso também é construído junto com as outras entidades, a gente quer, eu gostaria de reforçar aqui como sindicato que nós estamos prontos a colaborar com todos aqueles que já vêm colaborando conosco na construção das jornadas, da ATIES, que são uma obra do próprio SEAL, via ABE, IAB e CAL, e depois o sindicato se somou, o CREA também se somou, no sentido de que a gente torne, de fato, esses modelos de negócios, negócios reais, lugares institucionais, que torne possível a atuação do arquiteto, não apenas como um empreendedor individual, mas como um empreendedor social, capaz de se somar às organizações populares que já estão na periferia, no sentido de construir não apenas a viabilidade da atuação profissional do arquiteto, mas também a viabilidade de habitação mais digna para todos. Para finalizar, eu queria lembrar que essa situação da pandemia, hoje em dia, ela torna mais do que nunca candente essa questão da habitação como instrumento não apenas de conforto, bem-estar, mas de saúde pública da nossa população. Quando a gente fala fica em casa, hashtag fica em casa, a gente está indicando um procedimento que vai garantir a saúde, a salubridade das pessoas. E um dos meios de se obter essa salubridade é levando a assistência técnica dos arquitetos, dos engenheiros para todas as áreas de nossa cidade. Então, eu queria saudar todos aqueles envolvidos, me perdoe se eu porventura esqueci alguém e desejar que esse encontro aqui hoje seja só mais um dentre tantos que vão construir na prática essa atuação mais inclusiva dos arquitetos junto à nossa sociedade. Grande abraço a todos. Oi, gente. Olha só, nós estamos com um problema técnico aí que a nossa sala encheu e a gente não tinha o conhecimento que essa conta tinha esse limite. Por isso, a gente não se programou e não criou o link do YouTube. Está tudo sendo gravado. Então, assim, quem tiver conhecimento aí das pessoas que estiverem pedindo para ajudar para entrar, a gente está tentando resolver, mas talvez não consiga. Pelo que eu estou vendo com a Andréia aqui, que é uma pessoa educal. eu não acho que vale a pena parar, para esperar tentar resolver, eu acho que a gente segue, está tudo gravado mesmo. Infelizmente, eu peço desculpas como uma pessoa da organização, mas houve esse problema técnico que acontece. É um bom problema. Então, vamos seguindo, que é o que necessário ser feito. E aí, depois, então, vou chamar só o Júnior, agora, o Antônio Menezes Júnior, que é o nosso conselheiro, que atualmente está como coordenador oficialmente lá na nossa CEPUA, que é a nossa Comissão de Política Urbana e Ambiental, que é a que executa também, faz toda a gestão técnica aí, do que a gente acha que seria adequado para sugerir que o CAL gaste com assistência técnica, que ele recurse 2%, que é obrigatório, não sei se todo mundo sabe, que existe aí uma obrigação legal que todo CAL, de todo Estado, tem que utilizar pelo menos 2% da sua receita com ações de assistência técnica. Então, essa relação aí, ela é importante colocar. E agora, então, eu vou chamar o Antônio Menezes Júnior para falar com a gente. Ah, legal. Então, vou lá. Um, dois, três, vocês me ouvem? Sim. Tudo certo? Gente, boa noite. Eu me atrapalhei também, me atrasei. Me desculpe, me desculpe aí, Daniel, enfim, mas é muito, muito contente, muita alegria que eu gostaria aqui de manifestar, em nome do plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome da Comissão de Política Urbana e Moradia Social, Assistência Técnica. Eu gosto muito da ideia de, eu vi, né, o nascimento da ideia de Assistência Técnica, mas eu estou sempre falando de Moradia Social. Então, é com muita alegria que eu, aqui, nesse momento, faço um pouco esse papel de representação institucional dessa, do Conselho e da Comissão, né? Comissão essa que, na verdade, é uma aglomeração de pessoas engajadas, absolutamente comprometidas na construção de mecanismos, instrumentos institucionais capazes de levar conhecimento, ou melhor, construir conhecimento e levar o resultado desse conhecimento para... principalmente arquitetos, afinal de contas, essa é a nossa alma, é a nossa formação, mas para a sociedade como um todo. Então, a minha fala é um institucional, mas não menos, enfim, espero, não menos monótono, não menos importante, porque a gente precisa expressar esse comprometimento que foi, desde o início da gestão deste conjunto de pessoas, todo o esforço para dar efetividade, fazer execução financeira, a partir de projetos, a partir de propostas concretas para levar assistência à moradia social em Brasília a um patamar que merece, em função de todo o trabalho que vinha sendo construído, veio sendo construído, principalmente com a Companhia Habitacional de Habitação, na gestão de Gilson Paranhos com o Thiago Andrade, Companhia Limitada, e que encontrou uma repercussão, encontrou um amparo muito forte na sociedade civil, nas entidades profissionais e no CAL também, no CALDF. Então, essa gestão está muito contente, nós achamos, consideramos, conseguimos construir um conjunto de mais do que compromissos, conseguimos construir uma engrenagem, digamos assim, capaz de dar uma dinâmica, evidentemente, permanente, dependendo das pessoas, mas ela tem amparo no orçamento, ela tem amparo nas entidades profissionais, como o Danilo já estava mencionando, ela tem um embasamento a partir do trabalho profissional da Idealisa e e uma visão de futuro, uma visão de futuro que passa por uma análise deste momento, de muitas dificuldades, seja no âmbito do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, mais dessas oscilações, nesses ciclos que nós nos nutrimos de novas energias, de novas possibilidades. então, o trabalho, o resultado até aqui alcançado, que é fruto desse esforço coletivo extraordinário, é parte disso, é uma pequena, grande parte disso. então, nós estamos muito orgulhosos e achamos que nós estamos dando um salto, esse é um breve rito de passagem institucional, diria até de consolidação de um conhecimento que vai gerar uma nova energia, uma nova engrenagem, que nós vamos poder perceber melhor a partir do dia 7, quando nós faremos o debate. Finalmente, então, agradecimentos muito particulares, muito pessoais, as pessoas, nós, antes de mais nada, nós somos instituição, nós somos pessoas, então, Luiz Sarmento, a Sandra Marino, a Ludmila Correia, meu Deus, eu vou esquecer, o Gustavo, a Jéssica, que eu conheci há pouco tempo, tantas pessoas, Letícia, eu vou esquecer, mas, vai passando aqui, vai passar na memória já já, são pessoas que, dentro das suas origens, seja profissional ou profissional com as entidades, se somaram a esse esforço, e o CAL, compreendendo que o CAL é esse espaço, esse espaço coletivo, esse espaço de agregação, esse espaço democrático, que esperamos que continue, né, e, principalmente, ou, principalmente, né, a Letícia, Letícia Teixeira, que foi a verdadeira coordenadora desse trabalho, a pessoa que amalgamou, né, a nossa junção, a nossa união, muito obrigado, Letícia, na verdade, é a nossa líder em todos os sentidos, eu sou um, eu não gosto de dizer isso, mas é quase isso, um laranja das melhores intenções, então, nós estamos muito felizes, estivemos na oficina, estivemos acompanhando, lendo os trabalhos, vendo, cada uma, conheci muita gente, particularmente, foi muito enriquecedor, e, evidentemente, aos conselhos, aos conselheiros do CalDF, todos, absolutamente, unanimemente, entusiasmados com o futuro dessa engrenagem que está aqui. Abraçados, agradecidos, Daniel Mangabeira, nem se fala, desde o início, um apoiador, um incentivador, um propulsor, concreto, na engrenagem da máquina do Cal, no campo do seu conhecimento, e naquilo que nós pudemos realizar dentro das ratinhas e ao longo desse processo. Então, muito obrigado, teria, acho que agora é partir mesmo para, além desses nossos abraços virtuais, é para a gente conversar, conversar muito, como é que a gente vai criar, os mecanismos, como é que a gente vai pisar no chão? Eu estava contando isso, para que foi, meu Deus do céu? Eu estava contando isso para algumas pessoas outro dia. Como é que a gente vai pisar no chão com todo esse conhecimento que nós chegamos até aqui? Muito obrigado a todos vocês aí, aos nossos parceiros da Idealisa, das entidades profissionais, o IAB, Sindicatos de Arquitetos, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas e Associação de Escritórios de Arquitetura, estou vendo aqui o Rogério e todos nós, a nossa vice-presidente Mônica, Gabi, Gabi, que como vocês sabem, costuma ter um nome também, a Gabriela, e a todos aqui que eu estou vendo, ou melhor, estou lendo, mas não estou vendo, muito contente com todos vocês, companheiro Danilo, vamos adiante então, Letícia. Obrigado então, a cartilha está na aba, Letícia, fala você depois aí, na aba publicação lá, dentro do site do CaldaF. Está certo, na frente a gente acrescenta o que for necessário. Obrigado, pessoal. Obrigada a vocês. Então, agora eu acho que, dadas as nossas apresentações locais, vamos, vou chamar a equipe aí, o pessoal que trabalhou, né? Desculpe, deixa eu só falar para todos que a Mariana Bontempo disponibilizou no Papo o link para a transmissão, retransmissão desse encontro que está acontecendo no Google Meet. Então, é só para informar, para quem quiser compartilhar isso, eu vou compartilhar isso agora no Instagram do CaldaF também para informar, tá bom? Obrigada, viu? A Mariana salvou. Eu realmente estava tentando aqui, a gente teve esse problema técnico, mas tudo dá certo depois no fim. Então, para uma breve intervenção aqui, agradecer, foi um aluno meu, porque eu mudei a minha aula para o evento, e aí a minha turma não estava conseguindo... sempre falo pelos universitários, eu sempre falo isso. Obrigada, Mari, é isso, obrigado, Lucas, obrigado mesmo, valeu, por estar democratizando o nosso evento, que também é sacanagem, né? Tanta gente querendo assistir e ficar limitado, né? Muito bem. E aí, Carol? Já estamos... Depois, quando a gente vai trabalhando, a Carolina vira Carol, né? É isso aí. Eu gostei de apresentar todo mundo e depois a gente conhecer aí a criança, né? Assim que é bom, né, Letícia? Eu acho que é uma alegria a gente ver esse espaço lotado, né? E pedindo expansão, assim, e aí também queria logo dizer que dia 7 de julho a gente vai ter aí não só uma fala, mas um espaço de trabalho de como começar a colocar isso em prática, como começar a botar a mão na massa. Então, a gente pode retomar, talvez, lá no dia 7 um pouquinho dessa explicação no início, né? E depois já fazer aí o mão na massa. Então, tô vendo que tem gente de tudo que é lugar aqui, tem o pessoal de Lajado, tem o pessoal de Brasília, tem o pessoal de São Paulo, de Curitiba, e eu acho que é isso. Quando a gente vai montando redes, né, de conexão, a gente consegue entender o valor que isso tem e quando existe um trabalho prático e uma entrega que permeia isso tudo, eu acho que gera uma grande alegria, né? Porque a gente não tá só na conversa, a gente consegue passar por esse portal aí e ir pra prática. Ó, o pessoal de Vitória, Mato Grosso, que legal, de Goiânia, Itaguari, então é legal aí quem quiser ir colocando já pra gente saber. e eu acho que é isso, é colocar a prática pra poder avançar. E eu acho que isso foi, né, pra falar assim já de o que norteou o nosso trabalho e o que a Santa Maria, o pessoal vai lendo ali de Brasília, Ribeirão, tem o Brasil todo um pouquinho aqui, né? João Pessoa, Paraíba, olha que legal. Então o que permeia o nosso trabalho, permeou esse também como premissa, é a gente fazer as coisas de uma forma simples e consistente e com muita base na empatia, né? E na colaboração. Então o projeto, antes de eu começar a mostrar um pouquinho aqui em formato, a gente sempre tem umas telas, né? Porque ajuda, tem os que são mais auditivos, tem aqueles que são mais visuais, então já vou começar a colocar aqui na tela, mas dizer que o pessoal, meus parceiros de trabalho estão aqui, né? O Tiago Vier, que tem projetos de punho social em vários lugares do mundo aí, o Jordi Sanches, que também, né? Já trabalhava com o Tiago lá na Índia e trabalharam em vários outros lugares, então eles têm uma experiência em Haiti, Cabo Verde, Vietnã, Senegal, enfim, tem muita coisa, né? Dariam outras lives aqui, e a Mariana Bom Tempo, que fez a pesquisa, a parte de empatia, que foi muito legal, a Mari já tinha essa relação com a comunidade, a gente vai ver que isso é uma premissa muito importante, e a Mariana Rocha que acabou fazendo, que fez o nosso design. Então, a gente faz tudo a muitas mãos, né? com todo mundo aí do Calda, Sepua, do IAB, desde ceder o espaço para a gente fazer workshop, ajudar a conseguir o Coffee Break, tem muitas coisas que a gente vai vendo, tem muita gente que faz parte. Então, para falar um pouquinho aqui, toda transformação surge de uma inquietação, e aí tem algo no nosso modelo mental, do Ocidente, que eu digo que o Oriente está um pouco mais acostumado com isso, é que a gente acha que não pode existir problema, só que quando existe problema e a gente se incomoda com eles, é que a gente pode começar a transformar. Então, acho que isso é legal, é a gente começar a olhar os problemas e os desafios como uma forma de uma grande possibilidade de fazer alguma coisa. E aí, eu acho que é isso que o Danilo trouxe ali no início, quem se conecta aqui, o Antônio também falou, a Letícia, é porque tem algo aí para, uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Então, a hora é agora. E aí, a ideia, o convite, é se a gente começasse a olhar para esse todo como parte disso, e se a gente gerasse mais colaboração, mais interação e negócios a partir dessa visão mais colaborativa, com mais empatia e mais social. Então, eu acredito muito que juntos a gente é capaz de construir uma grande cadeia de valor. mais autônomo, mais protagonista, mais realizado, porque faz parte dessa transformação. Então, a Idealisa, a gente tem, já tem que até atualizar os números, são mais de 30 mil empreendedores em workshops ao longo de vários anos, a gente tem aulas em MBAs, tem projetos, tem cases de inovação, a gente faz coisas fora e aqui. E aí, a metodologia que permeou todo o projeto foi o Design Thinking. E o Design Thinking, ele começa com a empatia. Então, a empatia, eu até não tenho muita foto aqui, achei que a gente ia ter menos tempo ainda, mas em algum momento, acho que lá no dia 7, é legal a gente mostrar um pouco que teve uma empatia de ir lá visitar o lugar, de conversar com as pessoas e aí a Mari, por isso que tinha essa relação com a comunidade já e entender o que realmente era importante para as pessoas. Então, a gente sempre parte da visão dos usuários. E aí, quando a gente teve um dado que me impressionou muito logo no início do projeto, que foi somente 15% das obras no Brasil são feitas com arquitetos. Então, a gente tem 85% do mercado com oportunidade. Imagina o quanto de oportunidade existe para a gente melhorar. Então, oportunidade de trabalho para os arquitetos, oportunidade de negócios para toda a cadeia e uma oportunidade enorme de pessoas que podem viver melhor. E aí, a gente acabou vivendo essa pandemia e viu o quanto as condições de saúde são fundamentais, as condições de moradia são fundamentais para a saúde. Uma coisa está muito ligada à outra, então tem um propósito maravilhoso aí em tudo que a gente tem pela frente para fazer. Então, a partir da empatia, a gente constrói isso junto com as pessoas e, por isso, acontece a inovação. E aí, tem muita gente que me pergunta, Carol, mas inovação tem que ser algo ou muito digital ou muito, tipo, botar um foguete para a lua. E aí, não, inovação ela é fazer algo diferente. Às vezes, a inovação é fazer mais com menos. Então, isso é importante a gente entender que as questões inovadoras é quando a gente consegue fazer algo que vai para frente, que engaja as pessoas, que é melhor para as pessoas e a gente consegue fazer isso melhor. E aí, a gente começa agora aqui, esse terceiro ponto, que é a educação para implantação e expansão. Quando a gente cria uma cartilha, a gente começa as lives a falar para as pessoas disso, talvez tenha alguns desdobramentos aí para frente, para que a gente comece realmente a despertar as pessoas, inspirar e engajar elas para colocarem isso na prática. Então, nasce a cartilha de orientações aí para escritórios populares de arquitetura. Aí, organizar, empreender e inovar. Então, esse é o caminho, a ideia é que a gente tenha um mapinha aqui de como isso pode ser feito, como pode começar. Então, aqui tem um histórico, não vou ler todo o histórico para vocês agora, mas a gente apresenta todo mundo que fez parte, conta um pouquinho de como isso se ligou aí também a toda a jornada de assistência técnica aí na ATIUS acontecendo no Distrito Federal e como que vai para a prática. Então, só um desdobramento. E aí, a nossa experiência da Idealisa é que é muito com empreendedores de anos aí, desde o início aí das startups e não só de tecnologia, mas de todos os tipos de empreendedores e a gente trabalha muito com educação empreendedora, então nas escolas, muito projeto social com escola pública de periferia, de comunidade, no sentido do empreendedor que é aquele que transforma, aquele que vai lá e realiza e não fica esperando. Não necessariamente um empreendedor que faz negócios, mas no sentido de um empreendedor que transforma a sua realidade. Então, a ideia é que a cartilha seja um ponto de partida. E aí, a gente passou por alguns modelos e colocou uma trilha que, na verdade, vocês vão ver que ela é um ciclo, ela não termina, né? Então, para quem quer começar tem que juntar uma equipe, escolher um modelo, fazer uma pesquisa primária e aí a gente sugere algumas ferramentas aqui, vai trabalhá-las melhor no dia 7. fazer um projeto piloto, uma assessoria e capacitação para olhar que modelo de negócio realmente é melhor. Isso pode ser até com troca de ideias com colegas ou com mentores, né? Acesso a mentorias capacitadas hoje em dia, isso é gratuito e é super importante. Financiamentos possíveis, a gente apresenta, parcerias locais e abertura do escritório. Então, tem um processo aí que depois ele começa a ser cíclico, porque se esse escritório vai aumentando de tamanho, tem que continuar o ciclo, né? Isso é importante de se entender. E aí, aqui a gente tem uma ferramenta que é o mapa da empatia e eu lembro lá no início, né? A Mari falava, ai Carol, mas como é que eu vou aplicar essa ferramenta com as pessoas? E aí, depois que a Mari começou a usar, ela falou, nossa, é isso mesmo, né? A gente, é estranho ir perguntar para alguém que está fazendo uma reforma, como é que ela, o que ela pensa e sente em relação a reforma? E aí, a gente vê que ali, sim, onde estão, onde tem muito insumo. As pessoas trouxeram muitas questões como a dor delas, né? Que elas se sentem angustiadas com a obra, com a sujeira, com a confusão, não sabendo fazer a gestão da obra, a gestão dos recursos, que é algo muito importante, gestão do tempo. Então, as pessoas que a gente viu na empatia, elas começam a obra, elas querem fazer e na grande maioria da obra, a gente viu que esse é um ganho fundamental para esse público. A pessoa quer fazer a parte da sua obra, ela não quer entregar para alguém, chega lá e está pronto, ela quer estar junto, ela quer fazer. Então, isso é algo super importante de se considerar nesse processo. então, é uma visão nova de um arquiteto que é alguém quase como um líder que inspira esses empreendedores para que eles consigam fazer a sua obra, né? É diferente de um arquiteto que aprendeu lá na universidade que o cliente quer pegar a chave da obra. Então, mudam muito as premissas aí ao longo do processo. E aí, a gente tem um segundo canvas que é o da Proposta do Valor. Só vou pedir o pessoal para vocês fecharem o microfone. Tem alguns ruídos com palcos e aí, às vezes, atrapalha um pouquinho quem está ouvindo. Mas, vamos lá. Vou ativar o meu aqui. Ativei aqui. Tudo funcionando. Então, a segunda ferramenta é o canvas da Proposta de Valor, em que a gente sai ali da etapa da empatia, coloca bem esses dores e ganhos e coloca qual o valor do negócio. Então, a gente vai ver que isso, depois, é fundamental para definir o modelo de negócio. Então, a gente vai avançar um pouquinho, mas só para vocês entenderem que tem essas ferramentas depois para aplicar e para utilizar. Então, o modelo de negócio 1, ele é de reformas habitacionais. Ele, a gente chamou ele de sua casa melhor. melhor. Então, é uma modalidade que tem o pacote completo, é o projeto, a obra e o crédito. E aí, onde, nesse caso, quem for colocar o escritório, tem que gerenciar a obra junto e precisa ajudar essa pessoa que vai fazer a reforma em como ela consegue o crédito. Então, é esse pacote completo, né, em que entra tudo. E aí, a gente chamou ele aqui de sua casa melhor. uma coisa importante que é um novo aprendizado, aí, um modelo mental que a gente precisa prestar atenção é que o volume de contratos que esse escritório popular, ele precisa ter, é maior do que um escritório normal. Então, isso aí é algo importante de considerar e por isso que a gente precisa ter um modelo, né, para abrir o escritório, não é, só abre as portas e vai lá, tem que fazer algumas análises. O modelo B dentro de reformas habitacionais é projete o seu sonho. E aí, é uma modalidade de acompanhamento nas obras e serviços diversos. Então, é o escritório atendendo o cliente final, fazendo essas reformas, né, e podendo ter uma eficiência super legal, cuidando sempre com essa questão de quanto tempo é dedicado para o projeto e quanto é dedicado para o acompanhamento da obra. Então, a gente viu isso, ficou muito claro que não é só entregar um projeto na mão das pessoas, elas não sabem o que fazer com isso, elas não veem o valor nisso, então, precisa acompanhar essa obra. No modelo 2, que é a comunidade, é a conexão, um deles é a conexão ONG, que aí seria o B2B, é o escritório se conectando com outros coletivos, com as organizações da sociedade civil que fazem trabalho social local e elas têm muita demanda, tem muita demanda não atendida, então, existe já um mercado pronto para ser atendido e o objetivo é aproximar, então, a gente vê que quem tem o interesse de botar um modelo de escritório para a arquitetura popular tem que entender, ah, eu gosto mais de me relacionar com as comunidades, com as ONGs, com a ACC, enfim, não, eu gosto de estar lá junto com o usuário final, meu negócio é esse, então, tem que se entender um pouco para poder encontrar um modelo de negócio que se adapte super bem. A outra opção são soluções integradas, em que é um misto desses modelos, atende o coletivo e o individual, então, esse escritório ele consegue se manter porque ele passa a ter uma demanda que já está ali existente, que é desses coletivos, e também vai construindo essa relação com o individual. O que acontece muitas vezes é que quando esse escritório se relaciona com uma ONG ou com uma liderança na comunidade, ele fica conhecido, estabelece uma relação de confiança e aí começa naturalmente a ter os usuários finais como clientes, porque senão é preciso romper essa barreira. É muito fundamental estabelecer a confiança com a comunidade. Então, a gente vê aqui que competências essenciais tem que ter um acompanhamento das finanças, tem que fazer arquitetura de baixo custo, tem que fazer orçamento, tem que fazer acompanhamento da obra, tem que fazer a arquitetura participativa. Se não se comunica, tem que ter um sócio ou alguém que se comunique, senão não dá certo. A pessoa precisa estabelecer relações, tem que ter a comunicação, a presença física no bairro, tem que estar lá, tem que se comunicar, tem que estar no WhatsApp, no Facebook, entender onde as pessoas da comunidade estão para poder estar lá também, que isso gera visibilidade e principalmente a confiança. E aí, a questão de financiamento é do serviço. Então, a gente até mapeou algumas coisas, vai apresentar um pouquinho aqui de financiamentos, mas antes, só para mostrar uma ideia de de financiamento. Então, todos os modelos têm que ter administração e finanças, tem que ter trabalho social e participação, comunicação, arquitetura de baixo custo, tem que planejar, acompanhar as obras e ter um olhar para as relações institucionais. Aí, começa a segmentação ali sobre renderização, projeto executivo, gerenciamento de obra e laudos. Então, isso depois a gente detalha mais na cartilha, que é só uma apresentação, mas para mostrar que é como se fosse um lego. Isso é algo que a gente pensou. Alguém pode começar um escritório de um jeito, depois vai acoplando outras possibilidades e consegue ir crescendo, ou num mesmo lugar, ou ampliando e abrindo outros escritórios em outros locais, mas sempre com as mesmas premissas de comunicação, de se relacionar com a comunidade. E aí, a gente analisou algumas, o Jordi vai falar um pouquinho sobre a etapa da empatia e sobre esses cases, mas a gente analisou alguns cases de sucesso dentro da arquitetura popular no Brasil. Então, o programa Vivenda, Mora Digna, Favelar, Arquitetas Nômades, Programa Doce Lar e o Moralar. E aí, a gente vê que todos eles fizeram parte de um programa de aceleração ou de incubação. Então, é importante que o escritório se conecte de alguma forma com o ecossistema local para ter um parceiro importante aí e apoiar esse crescimento. Então, algumas opções de financiamento são o crowdfunding, o equity funding, em que os investidores recebem um percentual, o match funding, onde há um financiamento misto, e um crowdfunding para a arrecadação só de fundos. Então, existem opções hoje em dia no mercado que são possíveis de o escritório conseguir e a gente apresenta um pouquinho delas na cartilha, né? Mas só para mostrar que existem opções aí e que cada escritório tem que encontrar o seu melhor, o seu melhor jeito. A gente dá os passos e cada um monta esse lego. Como considerações finais, a gente viu que é muito fundamental que cada membro da equipe tem que fazer o que sabe fazer melhor. Não tem espaço para alguém que não faz e se a pessoa não sabe, ela precisa ou se capacitar para fazer ou ter alguém que saiba. Não tem espaço justo, tá? Por isso tem que ter administração e finanças e a gestão de competências. É um modelo justo em que as pessoas todas que estiverem junto elas têm que ter mão na massa, têm que estar agregando valor para o negócio. Outro ponto é a empatia entre os profissionais e os clientes. É fundamental alguém que entenda, que goste, que se relacione, porque o pessoal da comunidade, eles são muito rápidos em identificar se o arquiteto está afim de fazer o trabalho com eles ou não. E eles querem pessoas que estejam comprometidas com eles. Isso é muito importante. Então, depois eles vão indicar para todo mundo, eles vão estar junto até o final, mas isso é muito importante entender, né? Onde que esse escritório vai estar e ter essa relação de empatia. E aí, o terceiro ponto é que tem que haver um equilíbrio entre receitas e despesas. Então, quem for montar o escritório precisa entender e por isso a gente tem ali a ferramenta para fazer análise do modelo de negócio e entender em quanto tempo espera teu retorno para não se frustrar. Como existe esse mercado e ele é enorme, a gente acredita e mapeou isso, né? Que tem sim muita demanda, muita oportunidade. Só tem que ajustar essa expectativa à velocidade de retorno. Então, o benefício dessa cartilha, desse projeto é um caminho para começar a colocar o empreendedorismo social na vida e como uma nova forma de trabalhar. Em que existem recursos, existe muita realização, existe muito propósito, tem caminhos, tem formatos e a gente, então, coloca na cartilha um jeito de começar e colocando, e entendendo, e montando isso para efetivamente abrir o escritório, né? E começar a fazer essa transformação social. Então, eu apresentei aqui brevemente, vou pedir para... Eu sei que vocês devem estar cheios de dúvidas, mas isso depois vai ser compartilhado o link da cartilha para todo mundo ler, olhar ali a fundo, né? Começar a fazer simulações e no dia 7 a gente vai poder aprofundar isso um pouquinho mais também. Então, o Jordi vai falar um pouquinho aí sobre a empatia e vai contar um pouquinho para a gente. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado a todos, né? Pelo evento, pelo sucesso e pelo trabalho em equipe. Então, eu queria... a Carol já falou praticamente de tudo, fez um resumo ótimo, né? Que, na verdade, a cartilha é um resumo do trabalho mais em profundidade que a gente realizou, que está no relatório, né? Que eu acho que vai estar disponível também, então, quem quiser mais detalhe, o relatório tem todo esse detalhe, né? E o que, um pouco o desafio, como arquitetos na equipe, era juntar arquitetura social com a metodologia design thinking, tá? E a gente achou que era... E a gente também tinha o desafio de ir além um pouco da visão do empreendedorismo apenas com o negócio, né? A gente queria também ter um olhar social e ver como é que isso, de algum modo, esse fazer acessível a arquitetura pode, de alguma maneira, fortalecer as comunidades, né? De uma perspectiva mais coletivista. E, então, a questão da empatia, vou insistir, desculpem que a gente repita tanto essa palavra, mas é muito importante. E é um termo que se usa muito nessa metodologia de design thinking, mas os arquitetos, às vezes, temos esse problema de dificuldade de gerar essa empatia com os clientes, né? Então, com as comunidades, isso não tem não tem escusa, tem que ter uma relação estreita, né? Isso que a gente aprendeu com os casos, né? Também vou aproveitar para agradecer o pessoal que participou das empresas sociais que a gente entrevistou e pesquisou, né? Vivenda, Moradigna, Inova Urbis, que não está nessa listinha, Moralardo, sei lá, Arquitetura para o Povo também não está nessa listinha, mas também foi uma boa contribuição, Arquitetas Nômades, Favelar, e tem outras, né? Estão surgindo novas empresas sociais e em todas elas a questão da conexão com os moradores e com a comunidade é fundamental, né? E eu só queria, assim, bom, duas coisas também queria enfatizar da minha experiência nesse trabalho é, de novo, infelizmente, a gente não pode administrar um negócio desse tipo como se faz um escritório convencional. A gente tem que ser mais eficiente, melhor organizado, porque a renda das pessoas que a gente fornece o serviço é bem baixa, então, se a gente compara os clientes tradicionais da arquitetura, né? Então, isso implica que tem que ter mais contratos, maior número de contratos e tem que, né? As contas são muito enxutas, é tudo, assim, muitos contratos pequenos, isso dificulta a gestão do escritório, mas não é impossível, isso que, os casos que a gente pesquisou e que estão no relatório com detalhe, eles conseguiram trabalhar bem essa parte de deficientes, de conseguir trabalhar com muitos usuários, fazer muito projeto ao longo do ano, não apenas quatro, cinco, e outra coisa também gostaria de enfatizar é a importância da ousadia, da coragem, de botar as mãos na massa, de não esperar a ter um projeto perfeitinho, um plano de negócios ideal, porque isso não existe e eu acredito que o primeiro passo é ir na comunidade e começar a trabalhar, né? O caso da CODAB, né? Surgiu mais ou menos nessa perspectiva, né, Gilson? Primeiro, vai para a comunidade, testa, cria essa relação e a partir dali vão começar a surgir os projetos, as oportunidades e o escritório pode ir melhorando e aprimorando a estrutura e a organização, né? Então, eu queria só isso, enfatizar esses pontos e agradecer novamente a oportunidade, a iniciativa e a toda a equipe, né? Obrigado, é isso. Legal, Jordi. Eu acho que o pessoal está colocando algumas dúvidas, né? Eu acho que é ótimo. Depois, até a gente tem que lembrar de dar um print, porque nem sempre o Zoom salva. Às vezes, a gente termina a reunião e ele não salva o texto, né? Então, é importante a gente anotar para abordar no dia 7. E eu acho que isso que o Jordi estava falando de coragem e de como organizar um escritório que seja viável financeiramente, tem muito a ver com uma mudança de modelo mental. então, aquela visão que todo mundo teve mais na faculdade do que seria um arquiteto, vem muito assim, bom, agora a gente tem uma outra possibilidade e aí, para isso, a gente precisa mudar as outras premissas e entender que essa coragem, ela pode dar um retorno muito incrível em realização, né? Em conexão e quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente também vai entendendo o que é comum entre os projetos e começa a ficar mais fácil fazer vários projetos, né? Então, a gente vê que a dedicação maior fica nessa empatia, fica na entrega e a questão desse, não é que fica tudo igual, não é isso e não é o objetivo disso, mas a gente mudando esse modelo mental, esse nosso mindset, a forma de operar, a gente começa a entender coisas em comum, né? E é como se fosse esse Lego em que a gente vai plugando uma parte na outra, entrega um valor maior para o usuário e começa a se realizar a partir dessa transformação da vida do usuário e quando isso começa a ter escala, Quando imagina aí um escritório popular que se insere numa comunidade e começa a transformar essa comunidade, isso é algo incrível, né? Isso é muito poderoso. eu trabalho muito na educação fazendo isso e já trabalho e é algo que a gente leva para a vida, a gente começa a fazer um trabalho com legado, com propósito e é uma questão muito diferente. Então, por isso que é um dia tão especial esse lançamento e dizer que assim, não é a fórmula mágica, né? Fez isso, agora pronto. É tipo, é o começo, o começo está aqui, tem muito trabalho pela frente, mas existindo essas conexões e a gente formando esse ecossistema que vai se relacionando, vai trocando experiências, eu acredito que em pouco tempo, né? E a gente consegue dar saltos grandes e conseguir fazer realmente essas transformações de uma forma mais autônoma, com mais protagonismo e que tem muito valor aí para todo mundo. Então, queria agradecer a participação de todo mundo, acho que no próximo já vamos pensar num espaço maior logo, né? Para acolher todo mundo aí que está com essa vontade de fazer, acho que ter esse Brasil todo, isso é um sinal muito legal e parabéns aí para todo mundo do CAL com essa iniciativa inovadora, né? Saindo na frente e aí só para trazer um termo que é algo que eu sempre falo, eu estava voltando de São Francisco em 2018 de um congresso de inovação e aí dentro do avião tinha um empreendedor de Gana sentado do meu lado e aí ele falou que estava vindo para o Brasil com uma turma de 25 alunos lá de Stanford e o professor para aprender como a gente faz mais com menos. Eles estavam indo para Floripa e para São Paulo e eu falei olha só, né? Eu estava indo para lá para achar que a inovação vem de lá e eles estavam fazendo o caminho inverso. Então, acho que a gente precisa despertar para essa nossa confiança criativa que eu falo para a nossa coragem de fazer porque a gente tem caminhos, né? Só tem que acreditar e ir fazendo não dá para parar o negócio é resiliência. Tá bom. Obrigada e passo a palavra para a Letícia. É, cara. Obrigada, hein? Eu queria eu a gente acabou nós temos um tempinho ainda para para a gente ter uma um debate não é um debate, né? Quem quiser se colocar a gente vai abrir aí a palavra para algumas pessoas para as pessoas que quiserem se inscrever vou tentar acompanhar aqui fazer as inscrições mas eu queria, Carol a questão da oficina o tanto que foi importante também que eu acho que é interessante a gente ter oportunidade hoje de falar que foi a construção da cartilha também que contou com uma escuta muito interessante das pessoas, né? que você citou na verdade lá do dia da oficina da IAB eu queria que você pudesse só colocar um pouquinho mais dessa dessa experiência metodológica que eu acho que foi da construção da própria cartilha que foi uma construção participativa no próprio método da cartilha, né? Que é muito essa pegada que a gente está sempre buscando da união do SEAL dessa troca porque já que ninguém sabe fazer pergunta pra um pra outro não é brincadeira mas é tipo isso, né? queria que você lembrasse um pouquinho da oficina Tá acho que é um ponto acho que foi um ponto alto, né? do projeto porque a gente teve essa empatia lá na prática em loco que a Mariana fez pra gente e aí depois teve a oficina em que a gente trouxe algumas famílias pra participar da metodologia do design thinking ali validando as etapas de empatia e aí tinham o pessoal engenheiros tinham lojas de construção locais tinham arquitetos da Sepua da Ate do Cal do IAB então uma visão bem ampla mesmo e a gente mesclou essas pessoas em grupos e aí eu acho que foram seis grupos a gente usou o espaço todo lá até o café foi colaborativo também, né? E aí foi muito isso um dia em que a gente discutiu muito o que era importante pra cada um desses públicos, né? E foi muito legal quando o pessoal de obras os engenheiros e todo mundo tava ouvindo essas famílias e sempre que tinha uma família no grupo eles traziam eles trazem considerações muito claras e muito simples que muitas vezes a gente não ouve e aí eles diziam assim eu lembro de uma uma mulher uma massagem na minha casa e aí ela usou isso ajuda a lembrar porque é uma metáfora mas ela disse eu tive um arquiteto que queria botar uma banheira de hidromassagem porque o meu vizinho que era, sei lá jogador de futebol tinha uma banheira de hidromassagem então pra mim isso não é uma inovação uma evolução não é o que eu quero eu quero uma cozinha maior mais iluminada mais arejada pra que eu possa estar com a minha família e aí ela disse isso com uma clareza uma leveza, né? Então é isso é assim o que é importante pra essas pessoas e muitas vezes a gente viu que quem tava ali foi, sabe? foi absorvendo aquilo então ouvir essa fala e por isso essa etapa de empatia que a gente fala as pessoas dizem o que elas querem só que muitas vezes a gente não quer ouvir então quando a gente começa a se relacionar é que a gente se abre pra ouvir e aí eu lembro muito lá na ONG que eu atuava que eu também a gente, ah, vamos fazer isso e aquilo pras crianças e a líder local a dona Petronila ela me falou muito rápido, né? logo do começo Carol tu tem que perguntar pra eles o que eles querem não adianta tu fazer o que tu acha senão eles vão eles vão te esquecer e aí eu comecei a perguntar pras crianças pequenas o que elas queriam então elas queriam capoeira elas queriam fazer horta elas queriam aula de música de jogos e a gente foi fazendo e a relação se estabeleceu e aquilo cresceu então nesse caso da oficina a gente teve a oportunidade de colocar esses públicos todos juntos e começar a fazer essas relações então a partir disso que a gente viu foi muito claro assim ali na oficina que um modelo de negócio não atenderia todas as demandas porque a gente entrou no projeto com essa premissa a gente tem que construir um modelo de negócio que atenda a todos e aí lá na oficina a gente falou opa, temos um problema aqui não é um modelo só que vai atender e por isso que a gente tem os quatro modelos ali cinco opções em que pode compor com algumas pode compor o direto com o usuário final a questão das entidades locais ficou muito forte às vezes até a igreja local veio com muita força então a igreja tem recurso para a obra e tem uma influência muito grande com os usuários então entender qual é a comunidade que vai se inserir e quem é a liderança local e aí conversar com essa liderança porque essa liderança ela vai dar o aval para o escritório e aí então por isso entender esse modelo e no dia da oficina também foi muito interessante porque os depoimentos no final desse trabalho em que a gente foi utilizando as ferramentas e vai fazendo uma construção colaborativa estava todo mundo muito aberto e aí até o pessoal de universidade que tinham professores alunos e eles falaram nossa a gente precisa mudar o ensino da arquitetura a gente tem que mudar essa forma que se trazia só de uma visão de arquitetura e ampliar isso então essa questão da cartilha ela passa por tudo isso como é que o escritório vai se relacionar com as lideranças locais com esse usuário o que é importante para esse usuário como que ele estabelece relações com os fornecedores locais e como estabelece relações também então muito claro isso com a universidade com os professores com os alunos porque a sociedade né do modelo de negócio ela pode vir desses alunos que estão ali na universidade e que estavam relatando muito isso de bom um que às vezes pode não ter oportunidade mas muitos no sentido de que eu não me realizo naquele formato que estão me oferecendo eu quero algo mais eu quero né eu quero fazer mais e eu quero ter mais sensação de legado de propósito e aí tinham depoimentos de alunos que já estavam atuando nessas comunidades e eles não trocam isso por nada né pessoas muito realizadas isso também foi muito legal de ver que quem começa a fazer esse trabalho né vira uma cachaça não sai mais e aí eu vi o Gilson falando na JATS aqui de Porto Alegre também enfim a gente vai juntando isso e vai vendo o quão transformador isso é e essa etapa da empatia lá na oficina é voltando para dizer que ela ela traz de forma muito clara o que as pessoas querem então o arquiteto pode canalizar sua criatividade que eu acho que o arquiteto tem isso né tem algo de querer fazer um trabalho criativo e essa foi uma discussão que a gente teve durante muitos momentos como é que a gente vai também atender essa demanda do arquiteto de ter um trabalho criativo e aí não fazer um projeto né estupendo maravilhoso mas começar a usar a criatividade no uso de materiais na forma das soluções ali para aquelas para aquelas famílias para aquelas pessoas então é ter um norte diferente da criatividade é manter a criatividade estimular ela muito né abrir a cabeça para a curiosidade só que é um outro foco é um outro foco não é aquele de realizar algo que ficou com uma obra conhecida para o resto do mundo é talvez fazer uma transformação de uma comunidade inteira é bem mais poderoso né só que a gente tem que ajustar ajustar esse olhar então acho que isso é importante e isso ficou muito claro lá nessa oficina não sei se eu respondi todas as perguntas mas enfim não é mais ou menos na verdade nem começamos as perguntas eu só quis tocar numa questão que eu acho que construtivamente reflete também do que a gente está falando a própria construção da cartilha reflete esse processo do que a gente está tratando e aí uma coisa que o Jordi trouxe o pessoal estava perguntando se o relatório vai ficar disponível aí eu não sei vai disponibilizar porque a cartilha não é mas vamos disponibilizar sim a cartilha ela é um resumo ela é uma forma de entregar de ir para a prática e aí quem quiser se aprofundar tem um relatório que tem mais de 60 páginas em que a gente desdobra super as entrevistas com as famílias a própria oficina a gente apresenta as ferramentas que foram aplicadas quem participou qual o perfil então tem todo um histórico ali no relatório legal para olhar isso e também entender como é que aplica então quem depois olhar a cartilha é bacana de aprofundar depois o relatório porque ele vai ajudar num passo a passo de como isso pode também servir para a prática do início do modelo de negócio do escritório gente bem colegas nós já estamos aí 20h36 a ideia na verdade para a gente não se estender muito e todo mundo também ficar muito cansado é que a gente pode continuar curioso continuar curioso encerrar 20h59min mais ou menos vamos dizer assim terminar realmente as 21h mas eu acho que a Carol também já colocou que a gente vai tentar fazer uma dinâmica diversa na próxima reunião a gente vai se atentar para a questão de conseguir uma conta talvez maior ou porque a gente vai como vai ter uma dinâmica de oficina pode ser que tenha que ter uma conta maior só ter a transmissão no YouTube não resolva então a gente vai pensar também um pouco nessa logística e pedir desculpa mais uma vez aos transtornos técnicos mas de qualquer maneira vai ficar gravado a pessoa pode ver pode voltar anotar pensar um pouco discordar falar que é uma viagem pode mandar uma mensagem para a gente falar criticar que também é importante essa troca e agora o que estava pensando nesse para algumas pessoas falarem mas eu estava pensando assim cinco pessoas a princípio eu anoto pelo que eu estou vendo aqui ninguém solicitou ainda mas se puder colocar no chat eu vou observando e aí a gente a gente pode fazer aí uma rodada de cinco perguntas para mim para o Danilo para a Carol para alguém mais do Cal que queira responder alguma coisa para o Jordi relacionado mais a cartilha ou alguma coisa que talvez a gente comece a responder hoje também termina semana que vem um pouco nesse sentido vai ter dia 7 do 7 para quem não estava ouvindo desculpa porque realmente teve problema de transmissão hoje nós lançamos a cartilha lançamos esse instrumento que a gente tentou criar para comunicar com os arquitetos para comunicar com as pessoas que querem entender sobre essa tentativa dessa aproximação um monte de gente nos últimos anos eu tenho ido a muito mais residências que estão precisando de melhoria e eu olho e falo meu Deus o povo gastou que dá para fazer duas casas dá para fazer um sobrado e rola até essa questão econômica mesmo de que a pessoa realmente às vezes tem questões que poderiam que se resumindo com bem menos então é realmente uma necessidade que já passou da hora da gente aproximar a academia da realidade do nosso povo da gente realmente trazer a academia para que ela serve para a função social da academia vamos dizer assim e eu acho que a gente está conseguindo muito fazer isso então queria dizer que no dia 7 a gente vai ter o pessoal do SEBRAE né Carol que conseguiu um colega um colaborador para a gente discutir mais especificamente algumas dificuldades uma coisa mais prática que possa ter relacionada a criação do escritório propriamente dito né Carol e também o que você pode explicar um pouquinho mais para o pessoal entender o que você estava pensando de metodologia também tá eu só vou o pessoal disse que tem algumas perguntas que já estavam ali né então vou ter que voltar para olhar é isso o Diego está perguntando como fazer isso em cidades irregulares onde não existem diretrizes e aí então só isso eu vou deixar essa questão com vocês aí mas só para falar um pouquinho de metodologia no dia 7 se a gente a ideia é que a gente tenha ferramenta aqui e a gente possa construir enquanto a gente vai conversando que a gente possa construir dois canvas para ajudar a alinhar já essa questão do escritório então a ideia é que a gente o Sebrae vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo como começar o que buscar para onde ir e também aqui no Sul acabou fazendo uma transformação num ecossistema não em arquitetura mas em outros é um Sebrae muito parceiro muito é muito legal a gente faz coisas assim em educação a gente chegou para 100 mil alunos da educação pública aqui levando metodologias criativas então na arquitetura também podendo enxergar e depende de a gente bater na porta dos parceiros mostrar um projeto que agora a gente tem uma cartilha e dizer e aí vamos fazer isso acontecer e constrói essas relações para ir fazendo parte então sobre a metodologia do dia 7 a ideia que a gente use a gente usa uma plataforma que se chama miro.com estou digitando aqui onde a gente cria os canvas e coloca ali e aí todo mundo pode ir colocando os post-its virtuais e a gente sai com uma visão de todo mundo que está participando então a ideia é que a gente ainda vai validar as duas ferramentas que a gente vai usar mas que a gente possa ter um trabalho mesmo efetivo e aproveitar que o virtual permite isso fazer uma oficina com 100 pessoas presencial é um mega desafio eu já fiz muitas é um super desafio e no online a gente consegue fazer é um desafio também mas a gente consegue então a ideia é que a gente realize isso aí no dia 7 e aí eu queria saber se alguém pode responder o Diego perguntou algumas vezes eu acho que é legal posso fazer um comentário faz não achei uma provocação muito legítima muito interessante do Diego sobre a questão da informalidade olha tem gente muito mais efetivamente craque aqui no campo da intervenção de áreas irregulares informais nesse chat onde nós estamos que acho que não vai discordar comigo a informalidade é apenas mais um dos condicionantes para intervenção com a assistência técnica ela não pode ser vista jamais como uma barreira um impedimento mas como planejadores pessoas sensatas que vão intervir num espaço geralmente regular é muito é muito improvável que o problema da moradia social esteja em áreas regulares mas muitas delas estão em processo de regularização é um problema a mais ou melhor não gosto de colocar problema um condicionante a mais nós aqui nesse nesse trabalho que nós construímos esse conhecimento que foi construído ele está mais vinculado a um diálogo com os arquitetos com os profissionais que vão intervir nessas áreas que vão intervir com uma clientela enfim nessa migração enfim agora nesse mundo pandêmico agora está tudo confuso mas naquele naquele mundo onde as pessoas estão tendo mobilidade social de faixas econômicas etc em condições de com a sua poupança poder pagar não só os seus equipamentos mas também o serviço do arquiteto etc então esse era o caminho quando a gente começa a trabalhar pensar a informalidade desse contexto é pensar a política pública é ter consciência de que nós não vamos o arquiteto não vai poder enfim é que não vai poder mas vai ter que ter o discernimento de que a informalidade precisa ser conhecida nas suas consequências naquilo que tem viabilidade naquilo que não tem viabilidade naquilo que mesmo não tendo viabilidade existe a necessidade premente do banheiro da cozinha da cobertura então em resumo a informalidade como mais um condicionante como mais um elemento dessa equação que vai ter que ser dada como um arquiteto na sua ação concreta de fazer o seu trabalho local em conjunto com outros profissionais com entidades o que seja considerar e certamente o papel o Estado o poder público tem um papel fundamental no ordenamento e as boas no ordenamento isso aí e as boas experiências muitas boas experiências que nós temos no Brasil tem a ver com a viabilidade da regularização dessas áreas em condições de precariedade informalidade registral e urbanismo eu acho que é isso né gente é o que a gente estava falando lá no início que a transformação surge dessa inquietação então tem vários problemas novos mas quando a gente começa a resolver um a gente vai entendendo e por isso a rede é tão importante porque aí a gente começa ah eu resolvi assim num lugar aí resolvi assim no outro e aí vai trocando ideias e isso vai se acelerando né não está mais isolado resolvendo os desafios começa a estar numa rede que vai trocando ideias e aí enfim o pessoal aqui está dizendo que é morador de Arniqueira uma cidade já desenvolvida em processo de regularização e aí está agradecendo a resposta e a Mari Bom Tempo vou pedir a palavra aí vamos lá Mari opa estão me vendo? sim olá gente boa noite tudo bom prazer todo mundo meu nome é Mariana Bom Tempo eu participei da parte de pesquisa de campo dessa equipe é muito legal ver a cartilha pronta porque eu estava bem no começo bem no embriãozinho e ver como é que evoluiu é muito interessante e assim eu gostaria muito de reforçar a questão de quando as pessoas levantam a questão da irregularidade duas coisas acho que a primeira como foi até citado pelo Diego no chat Arniqueira é uma área irregular assim como Jardim Botânico Colorado que não são de Brasília que estão acompanhando mas só pra vocês terem uma ideia porque são várias áreas irregulares de média e alta renda e que tem sim arquitetos urbanistas atuando então eu acho que se segurar na irregularidade como justificativa eu acho que não vem ao caso além disso eu gostaria de reforçar que quando a cartilha foi pensada e todo esse processo foi pensado a gente está falando que no Brasil apenas 85% da população que apenas não que apenas 15% da população segundo pesquisa do CAU de 2015 teve acesso a um engenheiro e ou um arquiteto na formulação do projeto da sua casa e eu acho que isso deixa pra gente uma gama muito extensa de onde pode ser atuada e como é que essa cartilha pode funcionar pra estar atendendo comunidades e famílias que recebam 4, 5, 6 salários mínimos que ainda é uma faixa de renda que é bastante extensa se for pegar aqui em Brasília você tem regiões administrativas inteiras para atuação nesse caso que são regularizadas que tem que a parte fundiária está resolvida de infraestrutura urbana está resolvida mas a construção dessas famílias não está adequada eu tenho trabalho tenho feito sucessivos trabalhos de assistência técnica com os meus alunos no centro universitário no CIPLAC e eles têm trazido feito levantamentos de vizinhos de familiares que moram em locais que falta ventilação falta adequação da moradia e é muito importante a gente estar atento porque isso é um local de atuação e acho que para além como foi dito pela Letícia isso tem que ser levado para dentro da academia sim as escolas de arquitetura aumentarem números absurdos e a gente tem uma fatia de mercado que já está completamente saturada e que não é necessário mais arquitetos para ficar selecionando torneiras de dois mil reais e bancada de Corian enquanto tem gente que não tem janela não tem ventilação não tem acessibilidade então eu acho que é papel nosso sim como categoria como profissional e responsabilidade nossa sim estou muito muito feliz com essa cartilha porque realmente mostra olha a responsabilidade arquiteto é sua tome-a para si e faça alguma coisa disso era isso que eu queria falar muito obrigada obrigada eu vi uma pessoa levantando a mão é o Anderson você quer falar Anderson? desculpa você levantou a mão na realidade está só elogiando a fala da Mari que realmente é fundamental foi também gostei mas alguém quer falar gente eu me perco no chat aqui porque eu quero prestar atenção no que vocês estão falando nosso Raul por favor a palavra Raul boa noite gente obrigado desculpa eu cheguei três minutinhos atrasado devo ter sido o centésimo primeiro e demorei pra caramba para conseguir entrar meu Deus eu peço desculpa não não eu que tinha que ter chegado mais cedo então obrigado aí pela pela palavra eu acompanhando algumas coisas aqui no chat e tal vendo e por ter perdido o início vocês me desculpem se eu fugir alguma coisa mas o que eu percebo é que assim quando se fala em 85% talvez possa ser até mais se for focar só em arquiteto talvez vá para 93% arquiteto deve trabalhar em torno de 7 8 talvez mas o importante o interessante é que o que eu vejo aqui pelo pelo chat que eu estou acompanhando é que tem várias visões a TIS é uma delas e quando a gente está falando de de escritório popular de arquitetura a TIS pode acontecer ali dentro nós estamos falando de mercado popular de arquitetura é para atingir é não é só ser bonzinho é questão de sobrevivência também claro tem toda essa visão do que foi tratado aqui mas é legal fazer projeto tipo projetão né prédios dos mais variados usos e tipologias e conceitos é legal fazer aeroporto escola habitação multifamiliar em locais mais caros trabalhar ter como cliente consultor é ótimo claro que é ótimo isso é muito bom o básico que nós estamos falando aqui é outra coisa alguém comentou aqui eu não me lembro quem foi talvez tenha sido a Letícia de colegas vou falar aqui da minha experiência aqui de Brasília né e um pouco que eu tive no Recife também no tempo que lá estive eu vi aqui que estava aqui um amigo querido de lá também participando o Roberto Salomão veja bem o que a gente tem é a TIS ela é a TIS é as built a TIS não tem projeto você vai lá e entra e vê o que tem que fazer e interfere e pronto você faz um piso faz o revestimento de uma parede abre uma janela faz um qualquer coisa ali você resolveu um problema não tem a ver com regularização não tem a ver com regularização quando a gente fala em mercado popular de arquitetura é pegar o colega que mora sei lá na Ceilândia ou no Gama ou no Riacho Fundo ele vem aqui para o plano piloto em Brasília ele estuda à noite aí ele termina o curso bom e agora o que ele vai fazer agora dificilmente ele vai conseguir um projetão ele vai conseguir muito melhor que qualquer órgão de planejamento urbano ele vai conseguir interferir na realidade dele ele tem que ter condição de voltar lá e o que eu voltar na realidade da onde ele se deslocou para obter uma formação acadêmica para adquirir esse conhecimento e para ele poder voltar lá ele tem que voltar para lá e atuar para modificar aquela realidade que ele nasceu cresceu e vive ali então parabéns a iniciativa fico muito feliz de ver que essa conversa que a gente já vem tendo aqui em Brasília de algum tempo ela está deixando de ser uma conversa para virar alguma outra coisa mais efetiva Danilo vamos abrir aquele coworking lá em Ceilândia vamos fazer isso é isso é isso que a gente tem que fazer muito legal e a TIS é S-Built isso aqui é para pegar aí uma meia dúzia de projetinhos de dois três pau e tocar a vida e pronto são coisas diferentes a gente tem que se mostrar é é outro lance é outro mercado é outro tudo que é necessário também é necessário também tá obrigado gente desculpa aí eu que agradeço como sempre pontuando as coisas do jeito que eu acho muito sábias aí eu vou chamar o Gustavo para a gente fechar porque aí faltam cinco minutinhos a gente fecha enquanto isso vocês vão vendo o material que vai estar disponível e semana que vem a gente se organiza melhor mas de qualquer maneira vai ter de toda maneira a oficina só essa questão dos cem lugares é que a gente vai tentar resolver porque tendo em vista que não é só uma questão de transmissão se for ser uma oficina mas de qualquer maneira foi muito bom só uma pergunta onde estará disponível essa cartilha ah sim nós já falamos ó vamos lá ela por enquanto paraquedas eu caí de paraquedas aqui ai desculpa eu peço desculpa porque eu estava procurando uma reunião da FNA mas está no mesmo grupo aqui a PT entrega gostei da conversa eu estou aqui ótimo maravilhoso ter sua presença Fajardo Fajardo de Minas Gerais sim eu também sou de Minas Gerais eu sou de Brasília mas eu sou de Minas Gerais a gente se conhece Fajardo legal você sabe quem eu sou e ai o que que acontece vamos passar agora a palavra para o Gustavo mas ah só respondendo a pergunta essa publicação ela só existe de maneira virtual né ela está a partir de hoje no site do CalDF na aba direita onde está escrito publicações e ai você vai clicar e vai achar e ai vai ter a cartilha e a gente vai colocar o relatório completo também tá bom perfeito e esse e todo essa a nossa live também está gravada e vai ser disponibilizada amanhã já na página do Youtube do CalDF e para finalizar mesmo agora o Gustavo e a gente vai deixar o vídeo tá onde está a cartilha é parabéns valeu vai lá Gustavo Oi pode falar pode falar sim então gente o que eu só queria deixar né que não tem diferença acumulada aí nessas cartilhas sobre a pergunta que o rapaz fez né a gente tem a Atis era uma luta antiga mas com a experiência que a gente tem não só a Fodabi mas ao longo do Brasil inteiro a gente tem visto algumas similaridades no Brasil né e o que eu acredito muito é assim é que essa transformação da parte governamental tem que partir de nós arquitetos porque assim os deputados quem está criando a lei eles não estão sabendo eles não sabem o que é a ciência técnica e também não sabem o resultado disso né então a gente como arquitetos a gente tem que pressionar para que haja sim essas mudanças que permitem que a gente possa atuar e melhorar a vida das pessoas de mais baixa renda né só queria contribuir com isso muito obrigado eu que agradeço gente Gustavo para quem não conhece ele é uma pessoa de uma generosidade tremenda porque ele sempre é nosso parceiraço na Jatiz temos várias pessoas já formadas por ele e vamos ter muitas mais ainda porque ele é uma pessoa muito generosa no conhecimento que é uma das coisas inclusive que eu agradeço aqui neste momento né a todos os parceiros que durante esse tempo esses últimos três anos eu aprendi a conviver porque todos muito generosos e vivendo um outro momento mesmo porque é de mais colaboração tendo em vista que a competição existe mas a colaboração ela é que vai fazer a gente crescer e a gente conseguir realmente adentrar esse mercado novo aí não novo é velho mas é porque a gente não estava dando conta de atender a ele ele está na nossa cara 500 anos vamos falar bem a verdade então agora a gente vai assumir ele de verdade então para finalizar eu queria agradecer não sei se mais alguém gostaria de ter a palavra só para dar um momento final final aí tá e pontualmente nossa que chiquérrimo isso 20h59 falta um minuto para terminar alguém mais quer colocar alguma coisa lembrando da metodologia a gente mais dúvidas a gente vai fazer nos cards nos acompanha aí no instagram no instagram do cal para a gente ir trocando ideia sobre a cartilha e sobre a metodologia que a gente vai estar aplicando aí nessa oficina que vai ser no dia 7 exatamente daqui a uma semana na próxima terça quem sabe a gente já sai no dia 7 com o próximo com o primeiro escritório popular aí né pelo menos tá certo gente vamos sim vamos pensar e aí a gente vai quem sabe até tem espaço para a gente contar o que está acontecendo né tem muita coisa acontecendo aqui no DF então vou finalizar obrigado quer dizer o Daniel na verdade não sei se ele retornou eu peço aliás não vou finalizar vou perguntar se o nosso presidente voltou porque ele teve algum momento talvez ele teve que sair ah ele está aí eu estou aqui o tempo todo é só para eu estou interagindo no chat é porque como a transmissão a internet aqui é ruim então é melhor eu sair só que é só para avisar também que eu coloquei no chat o link da cartilha tá ótimo tá e tem como aí depois Daniel também a gente não gostaria depois de você salvar o arquivo do chat para a gente qualquer dúvida a gente troca daqui a pouco a gente conversa para fazer isso a gente conversa no final é no final para a gente gravar para a gente ter aí tudo que foi bem legal eu tentei acompanhar mas eu ao mesmo tempo estava aqui né então é isso gente muito obrigada mas vamos finalizar ainda né vou deixar com você para agradecer a participação de todos em nome da Letícia pedir desculpas realmente porque o número de participantes foi maior do que a sala permitiu mas enquanto eu estava aqui a gente estava trocando mensagem em vários grupos de WhatsApp e bombou assim eu fiquei realmente muito contente com o resultado fiquei muito impressionado com as colocações eu tenho que admitir que eu não participei tanto não participei muito na verdade dessa da confecção dessa cartilha então eu fiquei super empolgado e espero que essa empolgação possa ser passada no CAL IAB Sindicato e a gente contem né com o CAL para a disseminação desse trabalho que é importante eu coloquei no grupo que a importância da escola nisso né é claro que isso vai ser mais detalhado mais divulgado mas a gente tem sim que fomentar isso desde a formação eu acho que na formação é que a gente começa a criar interesse nas pessoas existe uma fala de um presidente do presidente do CAL Rio de Janeiro que chama Jefferson Nerast acho que é isso Salazar 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 ele fala que nós nós somos formados né nós professores eu não sou professor mas formamos estrelas e não constelação então acho muito interessante essa fala porque é importante que a gente fomente a questão social principalmente nessa área então parabéns a todos e a todas que envolvidos então obrigado pela participação gente obrigado Letícia e obrigado a todos nossos colegas conselheiros queridos colegas conselheiros grande beijo ainda o Rogério também que esteve acompanhando e outros que eu não vi que eu não falei aí Lu Luciana também um abraço viu gente então vou finalizar por aqui aí nós vemos então daqui uma semana até tchau